Então, boa tarde, doutora Priscila, tudo bem? Boa tarde, boa tarde, pessoal aí que tá ligado no programa. Então, doutora, quais são as principais diferenças da compra do imóvel do Brasil e aqui? Vamos começar com essa. Com as diferenças, então. No Brasil, de modo geral, a gente tem... Eu tô falando sobre financiamento, tá, pessoal? É, vamos falar sobre financiamento. Ou seja, a compra de imóvel parcelado. Eu não tô falando da vista porque a vista é igual a em todo lugar do mundo. É, o pobre, o pobre, o pobre, o pobre, o pobre, o pobre igual a mim que não tem, tem que financiar, né, lá, era a Caixa Econômica Federal. Você chega, ganhou o dinheiro e vai lá, compra, faz a escritura, acabou. Só tem que verificar se a documentação do proprietário tá em dia, se não tem nenhum embarco sobre o imóvel, mas tira as certidões, você compra e acabou. Agora, em relação ao financiamento. No Brasil, pouca gente conhece, mas existe uma modalidade de consórcio. Você sabia disso? Não, não sabia. Consórcio de casa? Então, existe essa modalidade de consórcio que é parecido com o consórcio do carro. Então, em Portugal, não existe essa modalidade de consórcio. No que é semelhante Brasil e Portugal? O financiamento por alienação fiduciária, né, é que aquele, o bem é a própria garantia da compra, ou seja, você financia o imóvel pela Caixa Econômica Federal, você financia o imóvel pela Caixa Geral de Depósitos, que é o equivalente aqui à Caixa Econômica Federal lá para o Brasil. É um banco público? É um banco público. Tá. Tá, tal como o Banco Português, que é o nosso Banco do Brasil do Brasil. Bacana. Você financia por esses dois entes bancários. As duas têm aquela mesma garantia, alienação fiduciária, em que quando você compra a casa, a casa não é sua, você tem um gravame em que você se coloca num contrato de hipoteca e aquela hipoteca fica com o banco. Ou seja, a casa é do banco e você paga durante 30 anos. É igual o carro também no Brasil, eu sei que era assim. De alienação fiduciária. Isso aí. Isso aí. Só que também existe, eu vou fazer um paralelo, em relação ao carro, uma opção no Brasil que a gente entende como leasing. Ou seja, você aluga o carro, certo? Certo. Aqui em Portugal tem o leasing da casa. Ah, é? É. Como é que funciona? É a mesma coisa do leasing do carro do Brasil, em que você não é o proprietário, o bem é do banco, você fica como, vou usar um termo jurídico para vocês entenderem melhor, mas todo mundo conhece o usufruto, né? Isso. Em que você usufrui o bem, ou seja, você fica na posse do imóvel, no gozo do imóvel, mas o imóvel não é seu. Mas diferente da alienação fiduciária, em que você vai pagando a prestação e aí ao final de X meses aquela casa vai ser sua, e aí você vai receber a escritura definitiva, no leasing não é assim. Você vai pagando o aluguel e mais a opção de compra. E a casa não é sua com o final do contrato. Você tem que fazer a opção de comprar a casa ou não, tal como é no leasing do Brasil. Vamos lá. Então, assim, uma pergunta bem objetiva. Qual é a vantagem e a desvantagem? É, de um do outro. Porque, olha só, muitas situações em Portugal, a gente não tem, na condição de imigrante, a possibilidade de comprar porque não tem bens para dar em garantia, por exemplo, não tem um outro imóvel, não tem fiadores. E para pessoas, às vezes, que chegam aqui sem o contrato de trabalho, sem ter ainda uma estabilidade financeira, ela não consegue financiar. Então, quando a gente faz o leasing da casa, muitas vezes o banco entende como aquela relação de propriedade é mais frágil do que a alienação fiduciária, que ela quer a escritura convencional, é mais fácil para você conseguir esse tipo de financiamento. Então, vamos lá. Trocando em miúdos, se o brasileiro que está aqui, ele quiser comprar, entre aspas... Ele tem que analisar a opção do leasing também. Tá. E você acha que a do leasing se torna mais fácil? Para alguns bancos, sim. Por isso que é uma situação que... Eu estou trazendo para você aqui mais uma opção que não existe no Brasil. Certo. Entendeu? Agora... Eu nem sabia também que tinha aqui também. Nem sabia. Pois é. Não são todos os bancos que têm, tá? Mas eles fazem muito isso com relação a bens voltados para patrimônio de empresa. Ou seja, você é um empreendedor. Você acabou de chegar. Você está estartando um negócio. E você quer montar uma frota de caminhão. E aí, existe essa opção do leasing para esses bens. E do mesmo jeito, existe a opção da casa para poder você fazer o financiamento. Ah, deixa eu te fazer uma outra pergunta. A pessoa optando pelo leasing, tá? Eu sempre faço a pergunta. Eu sei que são várias vertentes as suas respostas. Mas, por exemplo, normalmente o leasing se torna o financiamento mais caro? Olha, essas taxas, elas são negociáveis. Na verdade, elas são bem parecidas. Isso é um detalhe que... Outro ponto que a gente ia abordar. A primeira questão da diferença que eu falei. A alienação fiduciária no Brasil e consórcio, ok? Que é a modalidade de compra de casa financiada que a gente tem no Brasil. O financiamento não é a palavra correta. É casa comprada a prazo, ok? E aí, partindo da situação de Portugal. A gente tem a alienação fiduciária tradicional e tem o leasing também. Não tem o consórcio. Qual é a vantagem do leasing? Como a posse é mais frágil, muitas vezes o banco entende que a garantia da casa, para ele, é superior em relação à alienação fiduciária. Por causa disso, muitas vezes a concessão... Olha, eu não vou te dar a alienação fiduciária, mas eu vou te dar a possibilidade do leasing. Não são todos os bancos que fazem. E a taxa de administração e a taxa efetiva anual, é a TAI aqui, né? Ela é parecida com o contrato de alienação fiduciária. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. A diferença em relação a um dos dois, é mais uma questão de imposto, tá, gente? Que um imposto é diferente em relação à aquisição. Você não faz de imediato o imposto sobre o IMT, porque aquele bem, ele não é seu. Você não vai lançar aquele gravame. Essa é uma diferença que, muitas vezes, para pessoas que compram imóvel acima de 90 e poucos mil. Só um detalhe, se você compra um imóvel abaixo de 90 e poucos mil, agora não lembro se é 98, se é 92, você não paga o imposto que é aquele superior, que as pessoas tanto falam que é como se fosse no Brasil o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, você não paga. É isento. Se você for comprar um apartamento abaixo de 100 mil, nessa faixa que eu te falei, de 92... 98, 92. É, agora eu não me recordo exatamente, porque tem até os centavos. Você é isento desse imposto. Você só vai pagar o imposto de selo. Entendi. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Nós temos aqui várias... Várias... Como é que eu posso falar? Categorias? Não. Várias formas de imigrante... Vou falar do imigrante brasileiro, que é basicamente o nosso... Perfígio. É. Então, nós temos o residente... Nós temos autorização de residência por várias... Várias... Várias entradas. Vou falar de tudo. Várias brechas. Não, porque eu vou te fazer a pergunta. E temos o cidadão brasileiro que tem a dupla nacionalidade, né? Existe alguma diferença na hora da aprovação disso aí? Existe. Existe. Vamos falar aqui do exemplo do Leandro e vamos falar do meu exemplo. Eu sou uma pessoa que tem título de residência, porém, não tenho nacionalidade portuguesa. A minha relação com Portugal é... Eu sou bisneta, então, eu não tenho direito a pedir a nacionalidade, até porque os meus avós já são falecidos. O Leandro, ao contrário, é filho. Ele tem a nacionalidade portuguesa. Então, o financiamento bancário para ele pode ser de até 90%. Alguns bancos, 80%. E alguns bancos, 100%. Que é aquela casa que a gente vê imóvel de banca nos anúncios. Quando você é estrangeiro, você não tem essa possibilidade. A maioria... Do imóvel de banca. Do imóvel de banca, não. Você pode comprar o imóvel de banca, mas ele não vai ser financiado para você a 100%. Tá, explica para o pessoal que está nos ouvindo agora e que não sabe o que é um imóvel de banca. É um imóvel resgatado. Eu comprei a minha casa, não paguei a prestação. O banco vai lá e faz a retoma daquele bem. E aquele bem passa a ser propriedade do banco definitiva e ele vende no mercado de imóveis como se fosse um proprietário qualquer. Tá. Eu já escutei muito, muito disse-me-disse em relação a isso. Os valores desses imóveis de banca, eles normalmente são mais baratos ou não? É valor de mercado realmente? Olha, depende da região que você está, tá? De modo geral, por que eles são um pouco mais baratos? Mas não chega a ser uma situação assim que você diga, ó, como mais barato é. Não é tão significativo. Por quê? Esse imóvel não tem a mesma qualidade e condição de que o imóvel que está à venda. Por quê? Ele é um imóvel que foi abandonado, né? Por uma pessoa que não pagou a prestação. Ou seja, a conservação do imóvel é diferente. Então, se você for colocar o imóvel na mesma região, uma avaliação, dificilmente a avaliação do imóvel vai ser a mesma. Mesmo sendo no mesmo prédio. A outra situação é a seguinte. O banco não costuma investir em conservação de imóvel. Na verdade, ele quer abandonar aquele imóvel. Ele quer que aquele imóvel saia da carteira dele. Porque o banco não tem interesse em fazer propriedade de imóvel que ele vende a crédito. E ele ganha na venda do crédito. Então, ele também não faz uma conservação predial adequada naquele imóvel que vem de retoma. Do jeito que vê, ele passa. Do jeito que vê, ele passa. Agora, tem um outro detalhe. Esses imóveis, eles obedecem uma concorrência diferente de uma situação tradicional. Em que você chega, viu o anunciado, oferece, faz a visita, oferece a proposta, faz a promessa de cumprir e venda e futuramente faz a escritura. Não. O imóvel de banco, você passa por uma análise de propostas. Ou seja, ele abre um dia dizendo o seguinte. Olha, vai abrir a proposta para o imóvel vendido aqui em Braga, no bairro de Maximinos, a 100 mil. Aí, as pessoas apresentam as propostas para o banco e fazem a oferta. Como se fosse um leilão? Como se fosse um leilão. O valor da casa anunciada é 90. Aí, vem você e fala, mas eu pago 91. Aí, eu venho e falo, mas eu pago 93. E o banco faz a análise da possibilidade de pagamento de cada um e do perfil financeiro para poder dizer, vou aprovar para você. Funciona assim. Ah, bacana. Bom, gente, vamos para o comercial. Daqui a pouquinho, a gente volta com mais esse assunto que eu tenho certeza que é muito interessante. Queria só mandar um abraço aqui para a Niele, Selma Matheus, todo dia ligado com a gente. Eduardo Amaral, já mandaram um abraço para ele. Eu posso mandar um abraço também. Nosso Marcelo Mussato e a nossa querida psicóloga Fabiana Souza. Pode mandar um abraço para o seu. Eu quero mandar um abraço para o seu Afonso, lá do CEF das Finanças da Loja do Cidadão. Então, ele me atendeu na semana passada. Não, essa semana eu cheguei lá com 17 documentos. Ele foi um fofo comigo. Seu Afonso. Seu Afonso do CEF. Muito obrigada. Um abraço. CEF não, é das Finanças. É um do outro. Então, já mandei um abraço para o Afonso das Finanças e mandei um abraço para o pessoal do CEF. Isso, mando um abraço para o pessoal do CEF. Vamos para o comercial, pintor. Voltamos, voltamos, voltamos com a doutora Priscila falando de financiamento de imóveis, tanto para o brasileiro como para o português. Priscila, mas vamos lá. Vamos continuar sobre esse assunto, que isso muito me interessa. Você sabe que eu estou buscando um imóvel aí por base dos 25 mil euros. Tem, sabia que existe? Vamos ver se eu consigo um financiamento disso aí. Só que você vai ter que se mudar de Braga, porque Braga não existe. Não tem mais, né? Não tem. Eu não sei nem se já houve 25 mil euros, já houve? Não sei. Pinto não sabe. Pinto mora no bairro mais chique aqui de Braga. Não, ele é de Gualtar, amigo. Ah, da faculdade. Ele mora numa mansão em Gualtar, que não é brincadeira não. Casa igual a dele, só os jogadores do Braga que tem. Entendi. Do Pinto. Não é fraco não, amigo. Não é fraco não. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Então vamos lá. Vamos para os fracos então, Pinto. É, o Pinto está rico. Vamos lá. É possível fazer o leasing estando no Brasil através de procuração? É. É possível. É possível. Como seria esse procedimento, doutora? Vamos para o seguinte. Vamos abrir o leque dessa pergunta, beleza? Esse programa vai ser curto hoje, né? Não, mas vamos embora. A gente vai até as três, quatro. Vamos lá. O cara está no Brasil, está agora vendo o programa Conexão no Facebook. Sim. Ou no YouTube, que esse programa vai para o YouTube. Vai. Para as pessoas poderem ter uma abrangência maior. Vamos lá. A pessoa está no Brasil, está aborrecida com desvio de verba do Banco do Brasil, desvio de verba da Petrobras. Mudança no financiamento da Caixa Econômica. Mudança no financiamento da Caixa Econômica. Está aborrecido com o Brasil e resolveu, por algum motivo. Viu aquela entrevista do Pedro Bial com o nosso presidente, que ficou maravilhosa. Eu li, eu não vi, eu só li. Ah, mas ele é um fofo, gente. Ele é. Esse presidente aqui de Portugal, ele... Pô, cara, é brincadeira, não. Ele é um fofo. É. E ele falou que não sabe se vai concorrer à reeleição, né? É, reeleição. Ele está avaliando. Eu espero que ele se decida pelo sim. Eu também. Ele tem... Ele, sim, agora a mídia está batendo, assim, parece que ele está tendo um pouco mais de rejeição. Ele está com 82% de aprovação. É, exato. 82%, cara. Mas não tem como você não gostar dele. Você conhece a paixão. Ela é um fofo, mas vamos lá. Então, a pessoa está lá no Brasil, está pensando em se mudar, escolher o Portugal, legal. Todo mundo tem acompanhado a dificuldade que está para arrendamento, tanto para o português quanto para o brasileiro. Eu já abordei isso em algum dos vídeos. É em Portugal, no geral. Eu não estou falando de Braga, onde eu vi, mas estou falando no geral. Aí a pessoa, pum, eu quero comprar um imóvel em Portugal. Pode. Vamos lá. E como é que seria... Então, deixa eu só explicar para vocês o seguinte. Não está restrito ao leasing, porque como eu falei, o leasing é uma posição restrita para alguns bancos. Não são todos os bancos que têm essa modalidade de financiamento. Alguns bancos só oferecem a modalidade de leasing para empresas, não oferecem para a pessoa física. Tá, então isso não é uma regra. Não, não é uma regra, não. O produto existe. Não, mas não é uma regra de todos os bancos. Por exemplo, você pode ir num banco e... Não, a análise do banco, ele trabalha ou não com o produto. Tem banco que tem, tem banco que não tem. Certo, certo. Além disso, as ofertas das condições são diferentes de banco para banco. Ah, eu tenho. Mas o leasing no Santander é de um jeito e no Milênio é de outro. Então, para ficar atento para isso. Mas o mais importante é o seguinte. O processo de leasing é possível estando no Brasil? É. Só que você tem que fazer a análise se você vai conseguir fazer a abertura de conta. porque pouquíssimos os bancos permitem o contrato de início, né, da relação bancária e é uma exigência. Você precisa ter uma conta naquele banco para fazer o financiamento, seja de leasing, seja para fazer a compra e venda normal, em que você faz a abertura de conta por meio de procuração. Isso é um serviço que eu ofereço na minha consultoria, só que nem todos os bancos aceitam. Então, se a sua proposta é vir a Portugal e comprar uma casa... Deixa eu te interromper. Primeiro passo, então, é abrir uma conta no banco. Primeiro passo é abrir uma conta no banco. Deixando claro que não são todos os bancos que aceitam a abertura de conta por procuração. Ok. Beleza. Ficou claro isso. Vamos lá. Ficou claro isso. Então, vamos seguir. Por que eu acho uma vantagem você comprar um imóvel quando você ainda está no Brasil? Primeiro, quando você chega a Portugal e você está em busca de uma oportunidade de emprego, por exemplo, independente se você acabou de conseguir o emprego ou não, você não vai ter ainda o IRS. Você vai ter que ter só no próximo ano. Ao passo que, quando você está no Brasil, você já tem todo o seu histórico financeiro no Brasil, que você pode apresentá-lo a Portugal e você está empregado. Você está trabalhando no Brasil, então você tem a sua renda, tem o seu imposto de renda. Além disso, quando você chega em Portugal, você muitas vezes não vai ter a renda que você tinha no Brasil. acho que vocês têm que perceber o seguinte, o salário mínimo aqui são 600 euros, ok? Muitas pessoas ganham por volta de um salário mínimo. Então, uma família que o casal sustenta a casa, a renda não vai ser superior a 1.300 euros por mês. Lá no Brasil, 1.300 euros, faz uma conta rápida aí. 2.600, 5.200, 5.200, sei lá, quase 6.000 euros. É comum você ter no Brasil uma família cujo só o marido ganha 6.000 reais. Então, se você faz a soma da renda, em termos de capacidade de financiamento, considerando o custo de vida no Brasil, ou melhor, os salários do Brasil, a gente apresenta rendimentos superiores. Então, a aprovação do crédito também pode ser mais fácil. Agora, tem um lado ruim. Aqui em Portugal, é óbvio que o banco vai te dar facilidades na aprovação do financiamento, no seu caso, em que você é um brasileiro com nacionalidade portuguesa, ok? Então, nesse caso, você pode optar, olha, eu acho melhor eu comprar um imóvel já estando em Portugal. Agora, se você não tem a nacionalidade, veja a possibilidade de você fazer o financiamento ainda no Brasil. Só que você tem que ter, em média, de 30% a 25% do valor do imóvel de entrada. Tá, então vamos lá, vamos lá. Eu gosto de fazer um negócio no meio de... Vamos fazer um exemplo assim, ó. Vamos, vamos. Você tem... Fala de 100 mil do imóvel. Você tem 30 mil euros para dar de entrada? Dá 30 mil euros de entrada. Faz o financiamento. A sua prestação vai ser menos de 300 euros por mês. Isso... Como é que é? Repete, por favor. Eu tenho 100 mil. Tem 100 mil. Para comprar um imóvel. O imóvel custa 10 mil. 100 mil euros, ok? 100 mil euros. Então, falando de 470 mil reais, aproximadamente. Isso. É quanto custa o imóvel. Eu tenho 30 mil euros para dar de entrada. Ou seja, eu vou financiar 70. Se você pegar esse financiamento de 70 mil e diluir ao longo dos anos, a sua prestação vai ser de menos 300 euros por mês. Aí você pega esse mesmo imóvel e vem morar em Portugal, o aluguel dele vai ser 750 no mínimo. Ou seja, quando você aluga, você paga o dobro do valor da prestação. Bom, então vamos lá. Para o pessoal entender. O primeiro passo que o pessoal tem que entender é essa questão que a doutora Priscila falou da abertura de conta. É essencial ter uma conta aberta em Portugal. Beleza. Conseguiu. Conseguiu lá no banco e tal. Você começou a pesquisar imóveis ou entrou em contato com alguma empresa que trabalha com isso e achou um imóvel. Vamos trabalhar em números redondos. De 100 mil euros. Então você já tem que saber que você tem que ter aproximadamente 30% do valor para dar de entrada no imóvel. Então você tem que ter 30 mil euros para dar de entrada no valor do imóvel. Bacana, bacana. Tem que estar com a tua situação toda regularizadazinha no Brasil. Posto de renda tudo direitinho, tudo certinho. Para que você comprove. Que a capacidade do financiamento não vai comprometer mais de um terço do valor do que você recebe. É aquela regra de ouro. Eu só posso comprometer em financiamentos 30% da minha renda. Então se você ganha 6 mil reais, você só pode comprometer até 2 mil de prestação. Então a gente vai fazer a conversão. 2 mil para o euro. O euro está 4,70, tá gente? Olha que absurdo. Olha só, o senhor Celso Antunes, que é o Antônio Fagundes aqui de Braga, que é meu pai. É o seu pai. Então, ele botou assim, ó. O valor das parcelas também tem que ser levado em conta a idade. A idade, isso. Olha ele pensando aí. Eu estou falando uma idade média. Minha, Leandro. A minha não dá para ser idade média. É, até 75 anos. Não é isso, Priscila? É, a soma do tempo do financiamento com o tempo da idade da pessoa não pode ser superior a 75 anos. A 80 para se você é português, tá? Ah, é? É. Só que tem um detalhe. Eu, por exemplo, eu tenho 45, eu consigo o quê? 30 anos de financiamento? Consegue 30 anos. 30, 35? É, é sempre pela idade do mais velho. Agora tem um detalhe. Quando você faz o financiamento fora de Portugal e você está fora, você não está obrigado ao seguro de vida. E quando você está residente em Portugal, você fica obrigado ao seguro de vida. Tá, e o que que isso... Ué, é mais um aditivo na parcela. Ah, tá. Então, ou seja, ela tem esse benefício de quem está lá. Sim, mas olha só. É o benefício e não é, né? Porque quando você tem o seguro de vida embutido, se acontecer alguma coisa com você, você quita o imóvel. E quando você não tem o seguro de vida embutido, se acontece alguma coisa com você, pode ser que a pessoa que está na herança não consiga dar continuidade no pagamento da prestação. Então, mesmo que tenha o benefício, gente, eu não indico que vocês comprem sem seguro de vida. Olha só, a Selma botou uma colocação que todo mundo fala. É Selma minha cliente? Não sei, ela é Selma Matheus Mussato. É, minha cliente. Oi, Selma, tudo bem? Isso. Então, o que que acontece? O Santander do Brasil vale? Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É o mesmo grupo econômico, porém, para você fazer. E o Santander é um banco que não aceita você abrir por procuração. Olha só, meu pai perguntando aqui de novo, minha mãe tem 62 anos, que teria tempo para financiar? Tem tempo para financiar, mas aí você tem que analisar que o valor da prestação vai ser um valor de prestação alto. Ou seja, você tem aí 18 anos para financiamento. A minha mãe, que é cidadã também, né, ela tem a questão dela conseguir também, independente da idade, só os 10%. 90%, mas ela tem 18 anos para financiar. 18? 18, 62 para 80. 18 anos para financiar. Então, aí, pai, fica esperto. E aí, nela vai embutir o seguro de vida, obrigatoriamente. Entendi. Então, assim... Tem que fazer a simulação, mas deixa eu falar para vocês, além da questão da vantagem com relação ao aluguel, aí eu vou falar para um outro público. Tem muita gente, vamos fazer uma conta aqui, pega um papel, uma caneta aí, Leandro. Vai, a gente faz aqui no celular. Vai no celular, né, eu sou meio da antiga. O seguinte, gente, olha só. Vamos pegar uma análise de poupança no Brasil, tá? Que está rendendo 0,5%, nem isso, às vezes, ao mês. Ou seja, são 6% ao ano. Nos investimentos mais top, tesouro direto e tal, às vezes você consegue 12% ao ano, certo? Sim. Então, vamos pegar que você comprou uma casa em Portugal, nessa modalidade de financiamento, de 300 euros, tá? Faz aí, 300 vezes... Não vou botar o euro do dia, não, porque esse euro está maluco por causa da subida do dólar. Vamos botar a média aí, que é de 4,50. Que tem sido nos últimos meses. Vezes 4,5. 1.350. 1.350 vai ser o seu valor de prestação, ok? Você deu 30 mil de entrada. Agora você pega esses 30 mil e faz a 4,50. Vocês têm que acompanhar essa conta, tá, gente? Faz em casa aí com vocês também. 30 mil vezes 4,50. Quanto de reais foram? 135 mil. Agora pega os 135 mil e multiplica por 12. 0,12. Para a gente saber quanto que a pessoa vai ganhar se esse dinheiro ficar investido no Tesouro Direto. 16.200. Agora divide por 12. Rapaz, 1.350. Ou seja, esses 1.350 é o que a pessoa ganha nesse investimento. 1.350 reais é o que a pessoa ganha nesse investimento se ela ficar no Tesouro Direto no Brasil, tá? Guarda essa informação. Agora a gente vai comprar esse imóvel pagando uma prestação de quanto? 300 euros. Que deu? 300 vezes 4. 1.350. 1.350, ok? Beleza. Essa pessoa vai comprar esse imóvel e vai alugar. Lembra que eu falei para vocês que o valor da locação de um imóvel dessa natureza gira em torno de 750 euros? Vamos botar 600 e vamos botar por baixo. Vamos botar por baixo. Então ela vai... Botar 600 vezes 4.5. 2.700 reais. Ou seja... Ela dobrou... Ela dobrou o investimento. O dinheiro está investido no imóvel. E além dela pagar o dinheiro da prestação com o valor do aluguel, ela ainda ganha 1.300 reais. Então vamos lá. Depois dessa conta toda, o que a doutora Priscila quis dizer? Que independente da sua escolha em vir morar aqui ou não, comprar imóveis em Portugal... É um ótimo negócio. Ainda é um ótimo negócio. Ainda será por muito tempo. Não estamos dando dica financeira aqui nada. Estamos trabalhando em cima de... Eu estou trabalhando em cima de evidências numéricas. O que está acontecendo aqui no mercado, né? No mercado. É o que a gente está falando. E aí eu já fiz essa... Por quê? Porque em termos de investimento, a gente sabe, isso é uma regra de ouro, que imóvel é uma coisa que dificilmente desvaloriza. Só vai desvalorizar se você vai morar numa área de risco, o que acontece no Brasil. Nos outros países em que você não tem essa estabilidade em relação à segurança, você compra uma casa hoje por 100 mil, daqui a 10 anos, essa casa já vai estar valorizada. Então, não só por uma questão de inflação, por uma questão de que o imóvel está sempre valorizando. Então, você tem um patrimônio, você consegue ganhar dinheiro com esse seu patrimônio mensalmente. E aqui, isso que é o mais importante. Doutora, mas se eu comprar a casa e não conseguir alugar? Não existe isso em Portugal. Falta imóvel para alugar. E por isso, os valores de arrendamento aqui estão altos. Estão altíssimos. É a lei da oferta e da procura. Não tem casa para alugar. Tem muito mais procura do que oferta. Então, se você hoje obtém, você compra um imóvel e arrenda esse imóvel, você tem uma rentabilidade muito maior do que qualquer investimento aí. E eu vou dizer para vocês, se você tem um imóvel e você compra dois ou três, na mesma situação, olha, doutora, eu tenho 90 mil, então eu posso comprar três imóveis. Você não precisa nem trabalhar em Portugal, porque o dinheiro que você vai ganhar dos arrendamentos é correspondente ao salário médio de uma família. Estou mentindo, Leandro? Não. É isso. Quantas pessoas você conhece que ganham aí nessa conta que a gente fez? Vamos botar três vezes seis, 18.800 euros, não é isso? Exato. De salário, sim. Só assim, isso aí é a quinzena do Pinto, né? O Pinto, só a quinzena dele é 1.800 euros. Deve bater um salário aí de uns 4 mil euros. Pois é, dá para você... Então, as pessoas que são aposentadas, que têm imóveis no Brasil... Ó, a galera não entendeu, Priscila, a galera não entendeu. Olha só, o seguinte, o banco que a Priscila está falando que você tem que abrir a conta, não necessariamente tem que ser um banco do Brasil e um banco em Portugal. É um banco em Portugal, não tem que ter ligação uma coisa com a outra. Porque perguntaram sobre Santander... Mas os seus documentos que você vai mandar são os documentos de qualquer banco que você tenha no Brasil. Você tem uma conta no Santander, no Itaú, no Bradesco, qualquer banco aí. Você tem aí, declara seu imposto de renda, você vai pegar, vai mandar para cá. Então, uma pergunta que muitas vezes vai ficar na cabeça das pessoas. Doutora, mas eu estou em dívidas no Brasil, eu estou com o meu nome sujo. Né, o famoso nome sujo. O famoso tá cagado, né, galera? Tá com o nome cagado. Isso implica na não concessão do crédito em Portugal? Não necessariamente. Existe impossibilidade de você fazer financiamento porque você não faz essa auditoria em relação a se você está ou não em dívidas no Brasil. Faz a auditoria em relação a se você tem ou não capacidade de pagamento. O que você não pode ter, obviamente, é dívidas em Portugal. E também, se tiver, vai perder o imóvel. Vai perder o imóvel porque vai ser dado em garantia para qualquer dívida que você venha ter. Eles penhoram mesmo. Entendi. Então, assim, ficou clara a questão do banco. Você tem uma conta de qualquer banco, tem seu imposto de renda e tal. Você pensou nisso, nessa possibilidade que nós estamos dando aqui. E, pô, quero comprar um imóvel. Você tem uma... Eu gosto de dar exemplo, sabe? Dar exemplo. Então, vende lá o teu apartamento de acarapaguá, Leandro. É, pô, quem dera. Assim, o que acontece? A pessoa tá lá, né? A minha tia, às vezes, pensa em vir e tal. Eu falo, cara, é muito, muito tranquilo. Você vê teu imóvel aí, vem pra cá e compra o aqui. Ah, ficou aqui um ano. Ficou aqui um ano. Ah, não gostei, não me adaptei, tô com saudade disso, saudade daquilo, sinto falta disso. Porque isso pode acontecer. Eu sinto falta do feijão, da farofa. Então, isso é muito comum, pode acontecer, a pessoa não se adaptar. A gente não sabe, não é tão simples em imigrar. Ou você pode arrendar e voltar pro Brasil. O arrendamento que você tem... Você pode fazer mais ainda, vou além. Você pode comprar, passar seis meses no Brasil, passar seis meses em Portugal. E aí, o tempo que você tiver em Portugal, você usa o imóvel. E quando você não tiver, você aluga por temporada. Porque aqui também é muito comum o alojamento local. O próprio Airbnb. Airbnb é um exemplo disso. E aí, você pode colocar um gestor em Portugal. Opa, olha eu aqui, ó. Olha eu aqui. Se, ó, mais dez e dez vão surgir, eu pedi dinheiro, galera. Olha só, se quiser um gestor aqui, pode procurar aqui. Olha só, o que faz o gestor de imóvel? Pra vocês entenderem. A pessoa tem que fazer a faxina do imóvel, deixar o imóvel arrumadinho pra poder receber. Eu faço na minha casa e não ganho nada? Pois é, então, tem que fazer. Porque o Airbnb tem isso, né? Você se deixar o apartamento lá vazio, acabou, aluga. Não, tem que ter uma pessoa pra entregar e receber a chave. Fazer a faxina do imóvel. Fazer a conferência se tá tudo direitinho. É, é, não é assim, ou seja, é administração mesmo de imóvel ao lugar da temporada. Aí o Leandro tá se candidatando aqui pra administrar os imóveis de vocês, tá? É, quem quiser, quem tiver com a grana. Então é o seguinte, galera, o assunto hoje foi muito legal. Tem tanta coisa ainda, a gente pode marcar um outro dia. Uma outra, uma outra. E eu vou pedir pra vocês, ó, sugestões de pauta, porque a gente aqui pode falar sobre o que vocês tiverem mais interesse. E os assuntos são variadíssimos. Ah, mas essa de hoje foi top, Priscila. Porque é o seguinte, isso aí abre o leque pra muita coisa. Abre o leque pra pessoa que quer vir morar. Abre o leque pra pessoa que quer investir. Abre o leque para os próprios portugueses que estão aqui e pensam em fazer alguma coisa a nível de investimento. Sabe, foi muito, muito legal. Muito legal. Só concluir a coisa aqui, que agora você tá igual a mim, né? Me cortou. Então, por exemplo, a minha tia, ela pode muito bem vender o imóvel dela, compra aqui. Chegou aqui, passou um ano, não se adaptou, ela não quer ficar. Ela tem essa opção de arrendar e voltar. Porque um arrendamento aqui vai dar pra ela 2.400 reais. Ela consegue arrendar lá um também, bem bacana com esse valor. Exato. Acho que um arrendamento... Mas se vier, tia, não volta, por favor. Rio de Janeiro não tá bom pra ninguém, sinceramente. Então, assim, tem essa opção. Ou, de repente, você chega aqui, como tem muita procura, você vende o teu imóvel aqui e volta pra lá. Os imóveis aqui estão vendendo assim, ó. É. Não é? Na verdade, não é nem em duas semanas, é em meia hora. Você chega lá... Anunciou o imóvel, pum, pum, vende. Que anunciou? Você não precisa nem anunciar. Só fala pra um, fala pra outro. A imobiliária chegou, não anunciou nem o imóvel. Olha, Priscila, mais uma vez, foi brilhante a sua participação aqui. Obrigada, Leandro. Agradeço. Agradeço, né, gente? Não, mas foi, mas foi, foi, foi sim. Muito obrigado. Ó, quero deixar aqui o e-mail. Fala aí o e-mail que você fala melhor aqui. É, o e-mail é só, galera. É... Quem tiver dúvidas... Entra no Instagram que o Leandro ficou de fazer um... Olha só, gente. Leandro ficou de fazer um Instagram pra gente. Eu não vou nem falar isso. Eu não vou nem abordar se a gente vai brigar aqui no ar, que vai fazer de todo mundo. Mas vamos lá. Eu sou péssima nesse negócio de rede social. Aí ele falou, Priscila, tem que montar um Instagram maneiro pra você. Eu tenho mesmo, mas a gente vai fazer um nosso aqui do programa da Hora da Justiça, não é isso? Isso aí, exatamente. O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar em contato com o e-mail assessoria imigracão. Assessoria tem os dois S antes do E e tem os dois S antes do O. Ou seja, assessoria imigracão arroba gmail.com ou gmail.com. Então, nesse e-mail, você vai poder tirar as dúvidas com a doutora Priscila. E sugerir pauta também pros próximos dias. Sugerir pauta pros próximos programas. Você pode contratar algum serviço da doutora Priscila, que são vários de apoio a vocês. Então, entre em contato. Vou repetir aqui de novo. Assessoria imigracão. Por que imigracão? Porque ele não tem o Cedilha. Assessoria imigracão arroba gmail.com. Entre em contato com a doutora, mande sugestões, tire dúvidas, contrate determinado serviço. E aguarde aí o pessoal que é fã de Instagram. Obrigado, Selma. Obrigado. E aguarde que nós vamos estar criando o Instagram pra poder estar compartilhando com vocês. Tá bom? Gente, muito obrigado. Pinto, muito obrigado. Obrigado, doutora Priscila. Obrigado, doutora Priscila. Obrigado, doutora Priscila.